Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes, como de costume, peço que já deixe o like aqui embaixo, mano Aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E eu sei que hoje não é dia de vlog raiz, mas eu vou explicar pra vocês assim, ó Por que que não tem vídeo, mano? Por que que não tem vídeo? Bom, seguinte, digamos que a minha semana, ou melhor, meu ano Vai começar agora a partir do dia 8 Porque do dia 1º já, como eu morei aqui na minha cidade, em Canoas, tudo mais Ano novo, família, eu já fui viajar, fui pro interior, mano Foi pro interior, vocês vão ver aí os vídeos que eu gravei no interior E vai continuar a programação normal depois, mano Meu ano vai começar agora, vai começar mais vídeos, conteúdos novos e aquela coisa toda Enfim, é só pra dar aquela explicação por que que eu tinha sumido Fiquei sem postar vídeo, sem divulgar muita coisa nas redes sociais e tudo mais, né? Quem me acompanha no Instagram, então me segue lá, mano, já tá sabendo de tudo Que eu fui pra Kamakua City, no site da minha madrinha Aproveitar, mano, e lá não pega sinal de jeito nenhum Só pra dizer que não pega sinal, assim, pra dizer, tipo Nossa, você está mentindo, Rafael, porque eu vi stories de você Mano, tinha um ponto específico da casa Que eu cheguei lá dia 1º de janeiro agora Eu mapeei toda a casa, mano Mapeei, fui perguntando pegar o sinal E tinha um ponto na cômoda que pegava sinal Mas era tipo mais do WhatsApp, assim, demorava mesmo assim Mas eu conseguia postar geralmente alguma coisa na barragem Quando eu ia lá, vocês vão entender, mano Vocês vão entender Porque tem vídeo lá na barragem e tudo mais Então era isso, pessoal Só pra desejar um bom início de ano pra vocês, então Que tá assistindo aí Falar que eu senti falta, assim, de assistir vídeos no YouTube Gravar pro YouTube, editar, mano Mas querendo ou não, eu precisava E vem um bicho aqui Eu precisava de um descanso pra mim, mano Pra dar, mano Agora é só, começou o ano, mano Começou o ano e vamos lá que vamos E era isso, então É um vídeo rápido E pra dar uns spoilers, já Porque eu falei que eu gravei vídeos na fazenda Lá no sítio da minha madrinha E eu tô morrendo de sono, gente Eu cheguei hoje Eu arrumei as roupas Eu tô mais preto Mais moreno, gente Me queimei Tô mais gordo Eu não fiz minha barba ainda Enfim, vocês ignorem Eu tô parecendo um mendigo de volta, mano Eu tava no interior Tecnologia, gente Vocês não tem, assim, ó Mano, tem muito mosquito, gente Na moral Quem mora no interior Eu te dou os parabéns Porque tem muito mosquito Alguém vai me falar Mas existe repelente Existe Baigão Mano, é um sítio, velho Longe de Paredel, mano Óbvio que tem mosquito Eu sei Mas, velho Não tem como É legal E, enfim Tem certas coisas que é legal Tem certas coisas que não Tipo O fato de não ter Wi-Fi E Sinal do telefone, mano Mesmo Não tendo Wi-Fi Tipo Sinal do telefone, tá ligado Esse é o ponto Negativo E que eu não podia ver meus vídeos, né Os youtubers que eu sigo Enfim Sei lá, mano Fazer várias coisas com Internet, tá ligado Tudo que eu ia fazer Tem internet Mas era isso Eu quero saber Se vocês já foram Em algum lugar assim Tipo Longe, longe Tipo Não tem sinal Não tem nada E vocês ficaram tipo Ó meu Deus O que que eu vou fazer Não tem sinal Ou tipo Nunca Porque Mano Vocês precisam passar por isso Na moral É um bagulho meio que Assim O que que eu faço Da minha vida agora Mas eu vou aproveitar Bastante Vocês vão ver nos vídeos Eu pesquei A gente Caçou lobisomem Foi um bagulho assim Ó Delícia, mano Mas era isso Eu falei demais já Então deixa teu like Se inscreve no canal E, mano Vai ter vídeo top Então 2020 vai bombar É nóis Valeu Falou E até